E aí sertanejados, mais uma notícia aqui pra vocês, mas antes deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, pra dar aquela força, já agradeço de coração. Andressa Suíta viaja com as amigas para Pirinópolis. Nesta sexta-feira, dia 22 de janeiro, Andressa Suíta postou imagens, fazendo uma excursão com as amigas pra cidade de Pirinópolis. Pra quem não conhece, Pirinópolis é uma cidade daqui de Goiás, muito conhecida pelas suas construções históricas, também pela natureza Cachoeiras, uma cidade muito legal. A modelo ainda brincou ali, né, escrevendo Excursão da Mãezinha, que é como ela é chamada pelos fã-clubes. Assistam aí. Excursão, Excursão da Mãezinha, olha aqui ó, motorista maravilhosa. Olha lá a galera lá atrás, ó. É quase um ônibus. Bora, partiu Pirin, partiu. Então é isso aí galera, Andressa Suíta vai passar o final de semana com as amigas em Pirinópolis e qualquer novidade trago aqui pra vocês. Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.